Mais um título de cidadão matonense foi concedido pela Câmara Municipal. A honraria foi entregue ao empresário Martinho Eugênio Laje. Natural de Minas Gerais, Martinho começou sua trajetória no comércio em 1985 em Varginha. Passou por Londrina, São Carlos e veio para Matão em 1992. Atualmente, ele é proprietário das lojas Edmais e colabora gerando empregos e renda ao município. Foi um prazer muito grande quando recebi a notícia que ia ser homenageado. Foi uma alegria muito grande. Agradeço demais a Matão porque me acolheu. Eu sou muito feliz, gosto demais de Matão, a população que me acolheu nesses anos todos. Aqui é a minha terra natal agora. Tudo que eu consegui, consegui aqui em Matão. Agradeço a população que me homenageou esse tempo todo. Está prestigiando o meu comércio desde 1992. É muita satisfação. Suzana, né? Está orgulhosa do marido? Muito, muito. Como que você reagiu ao saber que ele seria homenageado, que ele ia receber o título de cidadão matonense? Ah, ficamos muito felizes. Muito. Acho que ele merece. Com certeza. O autor do decreto legislativo foi o vereador Sebastião Aparecido Trigo. O Martinho é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que chegou em Matão já há mais de 20 anos. E eu conheço ele há muito tempo. Uma pessoa guerreira, trabalhadeira, honesta, de caráter, inteligente, sábia. Que ajuda muitas pessoas também no dia a dia. A gente vê o que ele faz para as pessoas mais humildes na nossa cidade. A gente vê o que ele faz para as pessoas mais humildes. Por isso que ele faz para as pessoas mais humildes. Muito legal. Obrigado.